E aí pessoal, beleza? Franz Rezende para um recado rapidinho para vocês. Novas aulas no curso Ozolegista com meus dois parceiros feras do acabamento, Natan e Fábio123. Pessoal, novas aulas no curso, o Natan falando sobre assentamento de pastilha de vidro, mostrando o método de assentamento de pastilha que ele usa lá em São Paulo. E o Fábio123, pessoal, com todo o passo a passo completo do Fábio, sobre cortes em 45 graus e acabamento do corte com lixa brilho d'água. Então vocês não podem perder. Se você já é aluno do curso, lá na plataforma nova, o azulejista.com.br, você já tem disponível as aulas 35, 36 e 37, já estão lá disponíveis para você. Se você ainda não é aluno do curso Ozolegista, está esperando o quê? Corre aqui na descrição embaixo, www.ozulejista.com.br, e veja todas as aulas do curso. E não perca, em breve, novas aulas também, em obra, nas novas obras que nós vamos executar, vamos gravar novas videoaulas, então o nosso curso vai crescer cada vez mais. E você que comprar agora o curso não vai pagar mais nada pelas novas aulas. Beleza, galera? Mais uma vez, agradecemos a todos aí. Curta ou compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários, se torna uma nova matéria. E clica aqui e se inscreve no nosso curso. Valeu, um abraço. Fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.